Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, meninas! Boa tarde, boa noite! A paz do Senhor Jesus! Sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Meus amores, estão aqui para começar mais um vídeo para o canal. E já agradeci primeiramente a Deus, segundo todos os meus inscritos. Gente, eu recebi vários seguidores novos para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero deixar um abraço para todas as meninas que entrou agora. Ai, gente, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, tudo que o Senhor tem feito. Seguidores que eu recebi, gente, de vários lugares, Bahia, Piauí, eu estou muito alegre com minhas queridas, que entrou para somar comigo, deixou aquelas mensagens lindas, maravilhosas no canal. Meninas, eu li todas elas, tá bom? E eu quero agradecer de coração, todos vocês. Fiquem comigo, não me abandone, tá bom? Fiquem comigo. Hoje é dia 16 de abril, 8 e 6 da manhã, e hoje o vídeo vai ser crochê, eu tinha falado para vocês, né? Já está ali as peças em cima da mesa, a balancinha, a linha, o metro para mim medir, está tudo ali. Então, eu vou começar hoje, gravar um vídeo de crochê para vocês. O vídeo de hoje vai ser crochê. Eita, Glória! Um blog de crochê, o jogo de cozinha que eu terminei de fazer. E eu estou muito grata ao Senhor, muito feliz por tudo que seu Deus tem me concedido. Então, como eu, para quem entrou agora, o meu canal, gente, é Rotina Casa e Crochê. Nem que seja uma vez por semana eu faço um vídeo dos crochê que eu consegui, eu consegui fazer, né? Eu consegui trabalhar durante a semana. Então, o que eu produzi, eu mostro para vocês, tá bom? Ó, José, dá bom dia, José? Bom dia, meninas! Aqui está meu José, né? Glória a Deus! Ele ama aparecer nos vídeos. Então, tá, meus amores? Então, nem que seja uma vez por semana eu faço um vídeozinho de crochê para vocês. O que eu consegui produzir, eu mostro para vocês. E eu estou muito grata ao Senhor, muito feliz por tudo. Eu quero dizer para vocês, gente, gostou do vídeo? Deixa bastante like para mim, inscreva-se no canal, adiciona o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom? Olha, que Deus o abençoe poderosamente a vida de vocês e vem comigo, vem assistir aqui meu blog de crochê. Vamos, meninas! É o Glória! Boa tarde, meus amores! Gente, vamos? Vou colar, gente. Vou colar agora meu tapete. Eu terminei e agora vou colar, porque amanhã o vídeo vai ser de crochê, tá, gente? Hoje ainda é dia 15, tá? Duas e pouquinha, duas e vinte da tarde. E eu tô colando aqui para vocês. Para amanhã eu... Vai ser um bloco completo, né? Vocês vão ver como que eu colo meus trabalhos, tá? Mostrar tudo certinho para vocês, porque chegou muita, muita seguidor novos. Mas ainda não, né? Eu já tenho aqui vídeo colando, mas como chegou seguidor novos, ó, eu uso essa linha polipopileno, tá? A velhinha tá aqui. Uma tesourinha para cortar a linha. O meu isqueirinho, que eu trabalho, pô, é rápido, que eu não sei se pode mostrar. Então, vamos embora. Acabei de passar os verdinhos, ó, todos os verdinhos na flor. Amanhã eu vou mostrar a linha, mostrar tudo para vocês, tá bom? E eu tô na luta, gente. Aqui na luta, na luta. Vamos que vamos, né? A vida da crocheteira. Já gravei hoje para o canal, o vídeo daqui a pouco tá no canal, tá carregando. E já tô aqui colando as minhas flores. E a vida da crocheteira, meu povo. É uma vida corrida, sabe? É uma vida corrida. Já levei o neto na escola. Quando for quatro e meia, eu tenho que buscar o neto. E é assim, né? Vou buscar ele. E a louça do almoço tá ali ainda pra me lavar. Quando eu trabalho até as cinco horas. Vai ter ser quatro e meia, né? Porque eu tenho que buscar o José quatro e meia. Quando eu chegar, daí eu vou lavar a louça. Lava a louça, limpo o fogão. E aí volto pro crochê. Porque nós temos um ensaio geral. Nós vamos pra um bairro, né? Vizinho. Pro ensaio. Na nossa festa. Aí eu vou ir, né? Vou pro ensaio. Então, é uma vida corrida. Crocheteira, dona de casa, serva de Deus. Deus compromisso na obra do Senhor, né? Então, é corrida a minha vida. Mas tudo dá graça, né? Tudo dá graça. Se o Senhor prepara cliente pra mim. O Senhor preparou seguidores pra mim. Por que não tirar um tempo pra ele, né? Porque sem ele nós não somos nada. Né, gente? Então, nós temos que adorar o Senhor. Tirar um pouco pro Senhor, né? Meus amores. Eu vou começar a pesar aqui agora. Primeiro eu vou pesar o pequenininho. Tapetinho de... Joguinho de cozinha, né? Primeiro tapetinho. Opa! Opa! Só um pouquinho, gente Essa minha balança tá com problema Meu amor, esse tapetinho deu 373 Um tapetinho Que é o joguinho de cozinha, né? Agora eu vou 373 Vamos ver o outro Nossa Diferença grande, meu Deus do céu 337 Nossa Pensa na diferença que deu Sendo que é o mesmo tamanho Meu Deus Essa balança minha, gente, não tá certa Agora deu 350 Eu acho que eu vou logo ter que comprar outra balança Não tá certo, né? Não tem como Que é tudo igual, tudo a mesma medida Perdida Então Tem que comprar outra balança Eu acho que eu vou ter que comprar 350 1,373 Gente, eu vou ver a passadeira agora A passadeira, tá? 605 603 Olha aí, viu? Ela vai abaixando, ó Não tá legal 653 653 A passadeira Agora vai ser a capinha Do bojão, gente A capa do bojão Eu sei que é bem pesada Deixa eu afastar aqui Pra não ficar Encostando, né? 852 A capinha de bojão Que maravilha, né? Vou colocar pra ali A balancinha E vou Medir agora Pra vocês Olha aqui, meus amores A capinha de bojão Quero mostrar pra vocês Com rica e detalhes Gente, meu celular Não consegui gravar A minha sorte Que a minha sobrinha Veio aqui Limpou meu celular Pra mim Eu não tava conseguindo gravar Pra vocês O celular travando Graças a Deus Que ela tava aqui Na casa da minha irmã Chamei ela Limpou Limpou bem o celular Pra mim Senão eu não conseguia Gravar, meninas Olha pra vocês Vê, gente Que coisa linda Ela Essa capa de bojão Ela só tem uma flor Mas a cliente pediu Duas flores ou três Daí eu falei pra ela Que três flores Não ia caber Que são uma flor grande, né? Que nem aqui Eu deixei um, dois, três, quatro Aqui eu deixei o espaço Um, dois, três, quatro Também, né? Olha Coloquei essas pérolazinhas Pra dar um destaque Olha, gente Gente, ficou lindo Aqui as costinhas Ó Coloquei aqui Coloquei um cordãozinho aqui Daquele da barroco Pra combinar Coloquei outra aqui Outra aqui As costinhas dela Né? Aí agora é a frente Que eu tava mostrando pra vocês Olha, meus amores Olha, meus amores Que coisa mais linda, gente Lindo, lindo Coloquei uma pérolazinha Gente, ela ficou linda Linda, 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 linda Depois eu vou colocar Na capa de bojão Eu quero pôr Já coloquei na capa de bojão, né? Experimentei tudo certinho Olha, pra vocês verem Muito lindo Aí eu usei dois tons de amarelo Né? Pra destacar Falei pra cliente Porque ela só com uma cor Só ia ficar estranha Por conta do babado aqui, né? O bico Shailon Gente, eu não lembro O nome da Da professora, gente Eu esqueci O nome dela É bem difícil falar Eu esqueci Pra deixar os créditos pra ela Tá bom? Eu só sei que esse bico aqui Chama Shailon Mas eu esqueci O nome da cliente Aí, gente Gente, eu amei Eu amei Eu amei Amei mesmo Olha Dei um laço Olha Esses pontinhos Lequezinho De dois pontinhos E três correntinhas Dois pontinhos Três correntinhas Dois pontinhos Três correntinhas Aqui é um pontinho Ela faz dois pontinhos E prende com ponto baixo Dois pontinhos E prende com ponto baixo E pula dois Pula dois pontinhos Muito lindo Maravilhoso Gente, aqui é o tapetinho Tá? Olha, gente Coisa mais linda Que ficou Olha A florzinha dele Coloquei uma florzinha, né? Uma flor bem grandona Que a minha criança ama flor Ela apaixonada por flor Gente Aqui eles É os quadradinhos Três pontinhos E duas correntinhas Três pontinhos E duas correntinhas Pra fazer esse quadradinho aqui Eu não mudei nada Fiz o mesmo tamanho, né? Porque o tamanho dele Mas daí A gente quiser aumentar Eu creio que dá pra aumentar Sabe? Aqui é seis pontinhos O B tem três Oito pontinhos É o biquinho, né? Oito pontinhos Ó Quatro pontinhos aqui Aqui tem cinco correntinhas Quatro pontinhos E cinco correntinhas Pra fazer o B Que pula três pontinhos Ó Muito lindo, gente Lindo, lindo, lindo Você coloca ele Ele é bem, ó Bem Não fica assim Cambocado, né? Nem babadado Bem Bem gostosinho de usar Bem maravilhoso Gosto muito Achei muito bonito É um modelinho simples Você coloca a flor, né? Coloca a aplicação Fica lindo Lindo, lindo Aí é o outro, né? Mesmo aqui o outro Ó É o outro tapetinho Eu falei pra vocês Ele deu diferença Mas o tamanho, gente Olha Ó o tamanho Não sei por que Que deu diferença nele Vocês veem, ó O tamanho dele Acho que é o ponto, né? Tem lugar que você aperta Seu ponto É lugar que você solta Foi que deu diferença Mas A gente vê que Ó Os pontos aqui O ponto aqui tá menor Pode ver, ó Mesma quantidade de ponto Mas eu acho que Um eu apertei E o outro eu folguei mais Hoje o crochê Assim Tá flor, né? Aí eu vou passar aqui O cheirinho O cheirinho que eu tenho Pra usar Eu gosto de passar O cheirinho nas peças E deixar secar um pouquinho, né? Pra depois eu Eu embalar Aí eu vou embalar ele Só que eu não vou embalar hoje Eu vou deixar ele pegar aqui Pra não Eu vou embalar Tá bom? Pra mim mandar Porque meu menino Vai levar amanhã Pra sorriso Esse jogo Ele vai vir Daí ele vai levar pra mim E aqui as linhas Que eu usei, gente Ó O barroco Da Premium Multicolo Usei Esse daqui E usei também Esse barroco aqui Multicolo Da Círculo Esse aqui É Círculo também Mas Multicolo Premium, né? Esse aqui é Multicolo Círculo Só Ó A cor 9368 Esse daqui É a cor 9536 Gramado Bom? Gente Eu vou mostrar pra vocês Agora a passadeira Tá? Ó Aqui a etiquetazinha Deixa eu ver se foca Ó Cida crochê Focou, né? Cida crochê Vem, não foca bem, né, gente? Não foca bem Cida crochê Aí aqui Ui Pro pequeno tripele Aqui Tá a passadeira Mesmo modelinho Olha Coloquei uma flor aqui Coloquei outra na outra ponta, né? Vocês veem, gente? Linda, linda, linda Os mesmos pontinhos, né? O mesmo quatro Pulei três Né? E aqui eu fiz oito Olha Mesmo jeito Vocês veem Vou deixar bem assim Paradinho Vou colocar todos eles aqui Pra vocês quiserem Às vezes as meninas Querem tirar prints, né? É Dá pra vocês tirarem, gente A mesa aqui Tá meio apertada aqui Mas eu vou ver O que eu posso fazer Aqui pra vocês Olha, meninas Olha Se vocês quiserem tirar o prints Pode, ó Fica à vontade Tá bom? Pra vocês verem Coisa mais linda Que ficou Gente, eu tô apaixonada Por esse jogo Não vem da hora Da minha cliente Receber esse jogo Ela é cliente E é minha seguidora Também, gente Olha Pra vocês verem Coisa mais linda, gente Mais linda Então, meus amores Eu vou encerrar o vídeo Esse blog de crochê E quero agradecer Imensamente Vocês Olha Gostou do vídeo Deixa o like Quem ainda não é inscrito Escreve no canal Adiciona o sininho Pra não perder nenhum vídeo Que eu gravar por aqui Tá bom, gente? Que Deus o abençoe vocês Tenha uma ótima terça-feira Na presença do Senhor Só um pouquinho O neném passou ali Ele tá sem camisetinha Aí Eu vou mostrar pra vocês Peço pra vocês, tá, gente? Continua no canal Me seguindo, tá bom? Curte, compartilhe Se vocês gostaram do crochê Comente bastante Tá bom? Mas, gente Mas ficou linda a minha mesa, né, gente? O que vocês achou da minha mesa? Vocês gostou? Então tá, gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Papai do céu Nos permitir Tchau, tchau, meu povo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau